Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou aqui em Assis novamente, fico mais hoje e amanhã. Na terça-feira eu vou encontrar com o meu irmão em Roma. Depois nós voltamos para cá, para Assis novamente, porque ele quer ir voltar para Assis. Hoje o dia está maravilhoso, não está embaçado, está sol. Estou aqui vendo essa vista perfeita, mostrar para vocês um pouquinho. Aqui o meu novo hotel em Assis. Pena que eu não consegui ele desde o começo. Muito bom! Muito bom mesmo! E o primeiro, até que recomendo, mas não recomendo muito não. Esse aqui é melhor. Depois eu vou recomendar esse para os meus clientes. E esse aqui é melhorzinho. Claro, tem mais perto de Assis. Mais perto não, mais centralizado. Porém, são muito mais caros. Então, para que pagar mais caro se o espírito é você andar bastante aqui? Porque aqui se anda, hein? Agora eu entendo porque a italianada é magra. Aqui se anda muito. Você come, mas você anda. Anda, anda, anda. Eu acho que isso aqui... Antigamente deveria ser um convento, algo parecido, não sei. Depois eu vou estudar a história. Nesse lado aqui fica a recepção e o salão de café da manhã, né? Tudo. Do outro lado ficam os apartamentos, tá? Gente, olha que vista. Coisa linda! Do outro lado ficam os apartamentos. E aqui, logo à frente, tem uma biblioteca. Eu não entrei ainda. Quero entrar com certeza, né? Na hora que estiver aberta. Fico aqui até terça-feira de manhã. Então, eu vou ter o dia inteiro amanhã para olhar. Pesquisar bem o lugar aqui. Mas é muito legal. Muito legal mesmo. Olha os quartos. Aqui eu estou num quarto térreo, graças a Deus. Porque eu não aguento mais subir a escada. Mas é bem legal. Ele é bem... Ele é na cidade e fora da cidade, entenderam? Ele fica na lateral de Assis, pertinho da Basílica de São Francisco. Hotel Titatela Hospitalita. Muito legal. Aqui, pessoal, olha que coisa legal. Eu acho que isso aqui, antigamente, devia ser um convento, alguma coisa. Aqui, olha, a biblioteca aqui na frente. Aquilo que eu falei ali atrás. Aqui é a recepção e o salão de café da manhã. E aqui ficam os quartos. Eu achei o máximo. Tem uma estátua de São Francisco aqui. que eu fiquei fascinada por ela. Pelo que eu percebi, ela é esculpida na madeira. Vou filmar aqui para vocês. Estou indo. Tá? Pelo que eu percebi, ela é esculpida na madeira. Ou bronze. Se não for madeira, é bronze. Eu vou bater nela para ver se é madeira. Achei ela fantástica. Ele está com as pombinhas. É bronze. O lobo. Olha. Aqui tem um bichinho também. Não consegui definir o que é anão. Um gato. Aqui tem um tigre, parece. Uma escultura bem interessante. É bronze. Deixa eu bater para ver. Madeira, gente. É madeira. Olha aqui. E mais bichinhos. Só consigo definir os passarinhos e o cachorro. O resto eu não consigo definir, não. Muito linda a escultura. Muito linda. Tem um monte de bicho aqui. Um monte. Muito interessante. Aqui parece que tem um outro cachorro. Não sei. Ah, esse aqui é uma cobra. Dá para ver pela língua dela. Uma cobra. Nossa, que escultura interessante. Uma vaca? Não sei. Aqui eu sei que é um cachorro. E ele? Meu querido Francesco. Depois eu volto de novo. Beijo. Olha que céu lindo, gente. Que céu lindo. Sintam o som do silêncio. Não sei se vai captar os passarinhos cantando. A fragile. Um salão. Um salão. Um salão. Pessoal, eu estou numa outra igreja aqui que eu não conheço, vou conhecer agora Piazza San Pietro perto do hotel que eu estou do novo hotel que eu estou e eu não sei se a igreja está aberta porque aqui tem uns horários tem horário que a igreja fica fechada que turista não pode entrar então eu não sei está muito agradável a praça só passarinho cantando aliás aqui é a natureza plena você vive a natureza plena assista a barrotada de turista hoje aqui está tranquilo, mas lá no centro está um absurdo de tanto turista nunca vi tanta gente e eu achei que nessa época do ano ia ter pouca gente hoje está um sol maravilhoso, está calor então está perfeito eu vou tentar entrar nessa igreja e filmar para vocês tá bom? igreja muito bonita muito simples com a simplicidade franciscana aqui está dizendo que é a abadia de San Benedito muito bonita antiguíssima deve ser estou falando baixinho porque estou dentro da igreja então vou falar alto ali está o sacrário o santíssimo sacramento dessa porta gente é não é é é é Amém. 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 Amanhã eu vou ter o dia inteiro. Sozinha aqui. Acho que não vai ter muito turista não. É o dia que eu peguei mais turista aqui. Foi hoje. E então... Acaba desconcentrando a gente, né? Que quer rezar, não só visitar. Então amanhã eu venho com calma aqui. Venho com mais um vento. Aqui diminuiu uma hora. Vai escurecer mais cedo. Daqui a pouquinho eu vou tomar um do hotel. Aqui já são cinco horas. E... Cinco horas, não. Quatro horas. Vai escurecer por volta das cinco. O que estava escurecendo às seis. Agora vai escurecer por volta das cinco. Então eu não... Não quero ficar andando de noite. Não gosto. Apesar de não ter perigo nenhum. Mas eu não consigo confortável. Então eu já vou tomar um rumo no hotel já já. Porque é um pouquinho distante do centro. Fica no centro, mas fica fora, sabe? Fica dentro dos escuros, mas um pouco fora. Então... Eu já fui. Acho que eu me dei bem. Olha a vista do pôr do sol do meu hotel. Me dei muito bem. E aí... E aí... E aí... E aí... Perfeito Então tá aqui A vista privilegiada Que eu vou ver o pôr do sol hoje Ah, são chiquinhos Obrigada 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 Obrigada